Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra te mostrar algumas comprinhas de maquiagem que eu fiz. Fazia tempo que não tinha esse tipo de vídeo aqui no canal, né? Eu comprei algumas novidades, algumas coisas que eu tô afim de testar e hoje eu vou mostrar pra vocês. Então, antes da gente começar, antes de eu começar a te mostrar, não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal, já vai deixando também seu comentário. Já vou te mostrar todos os produtos antes, eu só quero lembrar da ação que tá rolando lá no site da Isadê, que é a minha parceira dos acessórios. Hoje eu nem tô usando colar, não tô usando muita coisa, que eu tô com essa gola mais altinha. Mas tô usando esse brinco super lindo, delicado, tem esse desenho diferente. O piercing de encaixe também é de lá. Na verdade, gente, 90% dos acessórios que eu uso são da Isadê. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site, o cupom de desconto. Usando esse cupom, você tem 20% de desconto na sua compra e 20% do valor total da sua compra é doado pro Rio Grande do Sul. Essa ação ia rolar só no mês de maio, tô falando mais baixinho que a Elisa tá querendo acordar, tô de olho aqui na babá eletrônica. Ia rolar só no mês de maio, mas a Fabi resolveu estender. Eu sempre compartilho com vocês lá nos stories do meu Instagram. A Fabi fala muito também nos stories da Isadê pra onde tá indo esse dinheiro. Todas as pessoas que a gente tá conseguindo ajudar a gente. Então, assim, além de divulgar isso aqui pra vocês hoje, eu gostaria também de agradecer. Agradecer todo mundo que tá comprando. Então, se você quiser comprar alguma peça, se você puder doar, doi. Mas se você tiver afim de comprar alguma peça, de presentear alguém também, lá na Isadê você compra e ajuda. Então, vamos seguir firme aqui que a Elisa parece que dormiu e eu vou começar a mostrar pra vocês os produtos. O primeiro produto que eu quero mostrar que eu comprei, que eu tava, assim, muito curiosa, é essa base da Mari Maria. A base Velvet Skin, base e corretivo, com nova fórmula. Eu já tinha usado, gente, a primeira que ela lançou, né? Agora, essa identidade visual laranja, essa cor laranja, é muito a cara da Mari Maria, né? Então, ela trouxe pra essa nova embalagem e essa nova fórmula também. Eu peguei a cor Nude, eu vou falar um pouco mais sobre essa base pra vocês em breve. Eu vou mostrar as comprinhas aqui, mas essa eu já testei. Vou fazer um vídeo com todos os detalhes e eu acho que, realmente, assim, a fórmula tá diferente. A primeira que ela lançou, Velvet Skin, ela era mais mate. Eu sentia uma base muito sequinha, uma base mais pra quem tem pele oleosa. Aqui, eu já sinto uma diferença. Eu sinto uma diferença no acabamento, na textura. Então, eu vou contar sobre tudo isso num próximo vídeo. Se você já testou essa base, me conta aqui nos comentários o que você achou. Mas era uma das compras que eu tava, assim, bem curiosa. E aí, eu já aproveitei e comprei também o corretivo. O corretivo, eu peguei na cor MMC04. Eu fui na doida, assim, gente. Fui escolhendo na internet, olhando as fotos e até que deu certo, viu? Então, esse daqui é o corretivo Cover Up. Vem nessa embalagem mais quadradinha. Cover Up, se não me engano, era a base também, não? Eu lembro, gente, que ela lançou uma base de bisnaguinha. E eu confesso pra vocês que não é a minha base favorita, tá? Ela é uma base bem fina, uma base mais dia a dia. Na minha pele não dura tanto. O que é bem diferente dessa nova aqui. Eu já dando vários spoilers, né? Mas você aguenta aí que eu vou fazer uma resenha completinha. Nem é primeiras impressões, porque eu tô usando com bastante frequência. Tanto a base quanto o corretivo, eu tô usando bastante. Então, eu já consigo falar pra vocês mais sobre a duração, o acabamento na minha pele, enfim. Então, a base eu escolhi no Tom Nude e o corretivo na cor MMC04. Aí, eu comprei também, gente, uma outra base. Essa daqui, gente, olha, se você me acompanha desde o comecinho do canal, com certeza você já viu essa base. Eu usava demais essa base Color Stay da Revlon. Essa cor que eu peguei é a cor 220. 220. Eu usava a cor 180. Mas, em determinado momento, eu achei que ela foi ficando clara pra mim. A 180 não tava dando mais certo. Continuei usando, né? Usei o produto até o final. Mas aí, agora eu recomprei e peguei a cor 220. Parece também que mudou a fórmula. Não é a mesma fórmula, né? Essa daqui é pra pele mista oleosa. Tem uma que é pra pele seca, né? Que ela é um pouco mais hidratante. Essa daqui é pra pele mista oleosa. Então, eu vou testar e conto pra vocês o que eu achei. Todos esses produtos que eu tô mostrando aqui, se você já testou, me conta. Essa base, por exemplo, essa nova versão, né? Eu tô bem curiosa pra ver como é que vai se comportar na minha pele. Porque a primeira eu amava. Outro produto que eu comprei foi essa lapiseira 3 em 1 da Nina Secrets pra sobrancelha. Gente, essa aqui eu já testei. Já tem vídeo aqui no canal. Então, lá no vídeo eu te conto todas as minhas impressões. Lá foi primeiras impressões mesmo. Porque assim, eu comprei, já testei e já gravei. Eu gosto desse negócio, assim, dessa coisa de testar junto com vocês. Eu sei que vocês curtem bastante também. A cor que eu peguei é a cor médio. Se você ainda não viu esse produto, olha só. Tem aqui a lapiseira, né? Pra você preencher. Aí aqui no meio da embalagem tem uma esponjinha. E na outra ponta tem uma escovinha. Uma escovinha pra pentear, deixar os pelinhos no lugar. E tem fixador também nessa ponta. Aí eu te convido a assistir o vídeo que eu gravei aqui no canal. Eu fiz a sobrancelha junto com vocês. Eu preenchi, fiz todo o acabamento. Te contei o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. Aí você vai lá assistir. Se você já testou, me conta aqui embaixo também. Mais uma base que eu comprei pra testar. Essa daqui eu também tô bem curiosa. Ela é a base da Nina Makeup. Eu vi, gente, a Tainara Reis falando dessa base. Eu peguei a cor 3. Também não sei se vai dar certo pra mim. Eu arrisquei. Aqui na embalagem, ela parece um pouco clara. Mas eu acho que vai dar certo, ó. Acho que vai funcionar. Uou! Ela é muito pigmentada. Eu coloquei um pinguinho na minha mão. A cor eu acho que vai rolar, viu? Mas assim, gente, muito pigmentada mesmo. É uma tinta, sabe? E essa tem um fundo rosinha. O que é maravilhoso pra minha pele. Mais uma base que eu escolhi, assim, pesquisando, vendo foto, na sorte. Eu acho que vai dar certo. Com certeza também vou trazer vídeo aqui no canal. Tá cheio de conteúdo, cheio de vídeo, cheio de produto pra gente trazer em vídeo, né? E aí você me conta aqui nos comentários qual desses produtos você quer ver primeiro. Ó, eu já vou falar pra vocês os valores que eu paguei, antes que eu me esqueça. A base, eu paguei R$62,90. O corretivo, R$44,90. A base Color Stay foi R$121,40. Essa já foi mais carinha. Mas em compensação, essa daqui da Nina Makeup foi R$35,90. Ou seja, base baratinha. Agora, gente, esse daqui, as meninas da Super Gloss me mandaram. Mas se não me engano, é R$34 ou R$44. Inclusive, eu já quero deixar aqui pra vocês. Eu comprei todos esses produtos, tá? Inclusive, eu compro muito na Super Gloss. E eu quero deixar aqui a minha indicação pra vocês. Se você tá procurando uma loja de maquiagem pra comprar online, a Super Gloss vale muito a pena. Além de ser muito rápida a entrega, ela sempre tem todas as novidades. Eu acho que o diferencial delas é ter a novidade. O negócio lançou, já tem no site, você já consegue comprar. E isso aqui não é a publicidade, não. Eu tô indicando porque, assim, eu só compro lá. 90% das vezes eu compro lá. Eu sei que vai ter, eu sei que vai entregar rápido também. Então, tudo isso eu comprei só essa canetinha aqui da Nina que elas me mandaram. Mas se não me engano, é isso. É R$34 ou R$44. Aí, eu comprei esse produtinho aqui da Ruby Rose que paguei R$11,60. É bem baratinho. É um produto pra sobrancelha. É um gel modelador, na verdade. Ó, vem nessa caixinha. É da Melu. E aqui dentro o produto... Ah, vem uma escovinha também, ó. A escovinha é mais tortinha pra poder... Poder pentear. E aí você consegue. Assim, pra mim, ó. É muito tortinha. Mas eu acho que assim fica perfeita. Nossa, eu tava tentando abrir assim, ó. Tentando abrir, tentando abrir. Não abria, gente. Tipo, olha que apresentação. Gostei, viu? Então, você pega essa pastinha, esse gelzinho e penteia a sobrancelha. Eu tô gostando bastante de pentear ela pra cima, assim. É claro que depois eu venho arrumando, porque eu não gosto daquele negócio todo espetado. Mas eu acho que vai dar certo, assim. Eu tô também com uma expectativa alta. É um produto super baratinho, né? Eu só senti falta de um lugar pra guardar essa escovinha, porque ela vai acabar ficando solta ali nas minhas coisas. Eu comprei, gente, da Bruna Tavares, o corretivo. Esse Skin Plush Corretivo Aveludado. Eu ainda não tinha testado o corretivo dela. Essa cor é L1020. Também não vou nem repetir, né? Que eu comprei assim, ó, na sorte. É claro que eu olhei as fotos, pesquisei. Usei ali a internet ao meu favor. Os conteúdos postados na internet pra ajudar a escolher a minha cor. Inclusive, é pra isso que eu tô aqui. Pra testar, pra te contar a minha cor. De repente, se você tem a pele parecida com a minha, você vai naquele tom. Às vezes eu recebo pergunta, Carol, como é que eu faço pra escolher o tom na internet? É você olhar, assim. Olha o Instagram da marca, olha todas as fotos que eles postam. Mas também influenciadoras que testaram aquele produto que tem a pele parecida com a sua. Esse aqui eu tô bem curiosa pra testar também, gente. Olha. Me parece muito bom. Conta aqui embaixo pra mim. Cheirinho de nada. A gente tem mania de abrir as coisas e cheirar, né? Ao contrário do da Mari Maria, esse daqui eu ainda não testei. Então, não sei como é que é. Bem linda essa tampa dourada. E aí, eu comprei também um outro produto da Bruna Tavares, que é esse Lip Shape. É uma lapiseira labial. Gente, eu tô, assim, amando lápis labial. Não falei pra vocês o preço do corretivo, né? Peraí. Paguei R$49,40. E na lapiseira, eu paguei R$39,60. Mas como eu tava te falando, eu tô bem apaixonada por lápis labial. Eu amo, gente, passar um gloss, um balme e um lápis pra contornar. Esse é um tom bem nude rosado, do jeitinho que eu amo. Eu espero que seja. Meu Deus. Eu vou colocar aqui, ó, do lado da base. Perfeito. Eu amei essa cor. Linda. Ele é um nude com fundo rosado, um rosa mais queimado. Uma coisa, assim, ó, rica, fina. Eu comprei, gente, essas duas lâminas que eu sempre compro. Eu sempre recompro, na verdade. Porque eu uso na sobrancelha e no rosto. Essa menorzinha eu uso na sobrancelha, né? Assim, mais pertinho pra tirar aqueles pelos menores. E essa maior eu uso no rosto com óleo. Eu faço essa depilação com essa lâmina. Ela é dentadinha. Não é uma lâmina, lâmina mesmo, né? Ela, por conta desses dentinhos, ela não deixa o pelo engrossar. Eu faço isso, gente, há muito tempo. E nunca engrossou meu pelo. É só aquele pelo mais fininho que fica, sabe? Eu gosto bastante de tirar e eu acho que fica mais bonito também a maquiagem. E tira as células mortas, né? Mas isso é uma coisa minha, tá? Eu gosto de fazer, na minha opinião, na minha pele. Fica melhor quando eu tiro. E aí, essas lâmina são super baratinhas. Deixa eu ver aqui quanto é que eu paguei. R$12,50. E aí, eu comprei também, gente, esse kit de pincéis da Nina Secrets por R$44,90. Eu achei o preço bem bom, viu? São cinco pincéis pros olhos. Aquela que vai abrir a embalagem. Tá até com medo de fazer barulho pra não acordar a criança. Ai, gente, olha. Quem é mãe vai me entender, com certeza. Os pincéis, gente, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Não tem numeração. Só tá escrito Nina Secrets aqui no cabo. Aí tem essa parte douradinha. Mas não tem número, ó. Esse maiorzinho de esfumar, muito macio. Me parece muito bom. Aí tem um menorzinho também de esfumar. Esse daqui de aplicar sombra, ó. Tá vendo? Mais achatadinho. Aí tem um pincel de detalhe, mais fininho. Tipo um pincel lápis. E esse daqui chanfrado, pra fazer cantinho. Pra aplicar delineado, ó. Também bem delicadinho. Me conta aqui embaixo se você já testou esses produtos. E me fala também o que você quer ver primeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, claro. Não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário. E se inscreve no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.